Plano Municipal, Plano Diretor, né? Esse é aquilo que eu já até comentei alguma coisa aqui. Dentro do Plano Diretor, o que é o Plano Diretor? É uma lei que passou a existir depois de 2001, através do Ministério das Cidades, que obrigou as cidades de mais de 20 mil habitantes a ter um plano de crescimento, de desenvolvimento social, econômico e ambiental também, né? Tomando, preservando a parte ambiental, os rios, as áreas de preservação permanente e tal, e fazendo desenvolvimento social e econômico. Então, você conhecendo o Plano Diretor da sua cidade ou da cidade que você tem interesse em trabalhar, é importante, porque você já começa a saber qual é a tendência da sua cidade. Aonde que vai, por exemplo, ter os bairros... Para onde vão os bairros industriais? Para onde vai o comércio? É só no centro? Ou já tem uma previsão, de repente, de criar um outro polo comercial dentro da sua cidade? E aí, você sabendo disso, você se antecipa. Você vai se posicionando no mercado como uma pessoa que faz aquilo que as pessoas vão querer, ou que já querem ou que estão. ou você vai se preparando para a hora que as pessoas precisarem, você já está preparado para se oferecer como profissional que faz aquilo. A lei de zoneamento, que vem também diante dessa lei, que o Plano Diretor é o planejamento, e a lei de zoneamento é justamente você estar com a cidade divididas em zonas, e essas zonas vão mostrar... Por exemplo, se é uma zona industrial, se é comercial, se é mista, a ocupação do solo, por exemplo, se tem recuo lateral ou frontal. Então, isso tudo também pode determinar, diante desse conhecimento, as tendências do que pode ser construído num lugar e no outro. Então, é interessante você ter essa noção. Nós temos aulas... Eu tenho aula específica falando só de Plano Diretor, falando só de lei de zoneamento e tal. Aí, a gente fala bastante sobre isso. Mas hoje, é só uma ideia geral. E colocando para vocês que é importante isso. Dentro do lado 80-20, focando nisso que eu estou falando para vocês, é o 20% mais importante para vocês terem resultado. Ok? Ok?